eu não vivo para trabalhar eu trabalho para viver, para estar com a minha mulher para estar com os meus amigos e acima de tudo passar tempo com os meus filhotes portanto sou 200% apegado à família e pá por exemplo às vezes acontece para tu teres noção do género a minha filha, isto agora a dinâmica está um bocado diferente porque agora ainda estamos em remodelações lá em casa porque temos um puto há três semanas parabéns não me custou nada o parto foi caro para caralho anyway imagina o que é eu acabar uma stream às seis da manhã e estou à espera que a minha filha acorde e adormeci a minha miúda chora a minha minheira abre os olhos e não me ouve o que é que ela faz? Acorda, trata da bebê dá-lhe o pequeno almoço, vai levá-la à creche volta não me acorda e eu acordo imagina, meio-dia acordo ao meio-dia namoro um bocado com a minha minheira almoçamos sim tuca-tuca e eu olho pá tenho que ir streamar vou acordar desde o meio-dia para fazer dez horas pá, vou streamar hoje não vais ver a menina então pá, fico dueto imagino, imagino que sim fico dueto pá, não dá consigo fazer um dia no dia a seguir esquece, mano a miúda de manhã quando acorda nem que esteja a dormir há vinte minutos acorde instantaneamente toda manhã toda com ela não consigo e aí vou eu buscá-la à creche ou mesmo que a minha minha vá buscar à creche pá, eu estou lá em casa à espera dela cheio dos brinquedos todos para estar com ela arranjaste um equilíbrio entre o teu trabalho não consigo não consigo não ver a miúda não está com a miúda é muito difícil para mim não é uma coisa muito importante e depois é pá, fico porque nada vale a pena entende? e eu quando vou streamar que é um condicionante da Twitch que é terrível pelo menos para mim eu tenho os meus protocolos tenho as minhas regras eu não vou streamar se não estiver bem disposto se não estiver com vontade de ir porque acho que as pessoas que estão a ver vão-se a perceber exatamente tu passes essa energia para elas, sim exatamente as pessoas têm que estar à espera que eu entre eu não vou lá aquecer não eu tenho que ir quente eu tenho que carregar no botão bora certo? não é preciso fazer uma introdução de um youtuber manhoso qualquer não é preciso nada disso mas eu tenho que estar com aquele drive tenho que estar a andar e tenho que estar com vontade de lá estar e depois a gente vai esticando a stream consoante o que vai acontecendo na stream e consoante o que eu me estou a divertir e a minha energia às vezes a minha energia escoa mais rápido às vezes dura muitas horas e eu gosto tanto de estar ali é o meu trabalho de sonho fui eu que o delineei não é? sim ninguém pode dizer que não é o meu trabalho de sonho depois eu também faço aquilo não sou nenhum super herói se tu tivesse o teu trabalho de sonho vais ser uma pessoa dedicada a não ser que percas o drive ou que percas o o encanto não é? sim entras um bocadinho à sombra da bananeira como dizem os mais velhos ou ainda mais velhos do que eu qual é que é a coisa? eu vejo eu tenho uma perspectiva um bocadinho opa eu sei que são trends é difícil ter o meu trabalho porque é uma coisa muito volátil extremamente volátil e tenho a minha menina trabalha comigo trabalha muito mais comigo portanto depende do meu trabalho e tenho duas crianças em casa a tua mulher também trabalha em casa? trabalha comigo ela antes não trabalhava comigo mas eu precisei ok e às tantas ela em termos de carreira preferiu trabalhar comigo ok ela trabalha bastante e ajuda-me bastante e depois o facto dela trabalhar comigo também potencia porque ela tomou essa decisão quando eu a convidei ela tomou essa decisão antes de ser mãe e depois potenciou com a organização de casal fosse muito mais fácil para vir os bebés porque a minha mulher vocês sabem a mãe é um sofrimento sim o meu de apanha qualquer coisa apanha um motite a mãe falta uma semana ao trabalho por causa disso porque não pode deixar o puto na creche passado dois dias na quarta-feira está lá um puto constipado na semana a seguir passa a constipação ao miúdo está doente outra vez e não pode ir para a creche porque apanha um bocadinho de febre e depois as mães são olhadas de lado no trabalho muitas vezes nem todos os patrões e os colegas muitas vezes até os colegas ali não a minha mulher vira não vou trabalhar durante o mês top é isso ok tenta só organizar isto e isto e aquilo ah isso não te preocupes que eu quarta-feira de manhã mando esses e-mails e não sei o que pronto e ela organiza-se acontece alguma doença está cansada etc portanto temos ali pá é uma equipa eu e ela a gente está se bem estamos juntos há 13 anos e meio isso é muito bom é muito tempo é muito tempo mas é o facto dela trabalhar contigo e vocês serem realmente uma equipa porque há muita gente que não consegue lidar com isto falar em termos de trabalhar numa fábrica homem e mulher o marido e mulher é muito fodido porque vai com aquele stress também estão a fazer uma coisa será que não gostam não é só isso é tu aceder-se a uma cara que tu não conheces eu acho que é isso pelo menos é a minha opinião é tipo quando tu tens uma relação tu às vezes tu podes viver 50 anos com essa pessoa e não teres acesso a uma cara sim porque as pessoas têm uma cara no trabalho e se calhar o teu cônjuge nunca viu essa cara pelo menos com tanta regularidade e todos os dias a toda hora quando tu estás no trabalho como é que tu lidas com o trabalho e com a rotina e com o stress e há relações que funcionam muito bem antes de se juntarem porque quando tu te juntas com a pessoa tens acesso a uma cara extra uma cara nova pronto acho que faz parte eu lembro-me da minha mãe e dizia não faças isso vais arriscar não sei o que tens uma relação tão boa a minha mãe gosta muito da Margarida e não sei o que homem está calado como é que sei mas eu estou-te a dizer isto não é melhor para mim não é melhor para ela não é melhor para toda a gente então se a gente quer ter filhos e tudo e agora não sei o que porque a relação vai acabar porra isto nunca deu o cu do boi em lado nenhum a gente nem discute é estúpido a gente nem discute tipo que a minha mulher é do género imagina eu não ouvi o telejornal eu também não tenho muita paciência para o telejornal acho que aquilo é é uma perda de tempo e é só merda só parece merda opa não é só isso uma notícia que se dá em dois minutos ficam dez minutos e depois mais dois diretos e não percebes nada e não percebes nada do que acontece se tiver uma merda a arder tu vês o rodapé orem está a arder aquilo dá uma notícia de dez minutos e no final a única coisa que tu percebeste é que o orem está a arder foi o que leste no rodapé portanto não percebeste nada daqueles dez minutos é só gajo assim e na verdade temos aqui as chamas atrás ó minha senhora então como é que isto está está a arder está a arder entendes? pá não vale a pena e um gajo está preocupado com aquilo a minha mulher vê depois diz-me ah sabes o que é que aconteceu não sei o que não sei o que mais seja política seja o que for a maneira como eu reajo àquilo que a minha mulher me disse normalmente a reação dela é do género exatamente do que eu pensei tipo quando a gente não bate logo estou em sintonia exatamente quando a gente não bate logo na maneira de pensar acerca das coisas até ficamos pá a sério? mas porquê? porquê é que pensaste assim? ah por causa disto e daquilo é pá eu não eu acho mais importante assim ah pois estou a perceber o teu ponto não ia pensar nisso a gente até estranha quando entramos logo em sintonia somos pessoas super diferentes é muito raro somos pessoas super diferentes com educações diferentes estás a ver? com famílias completamente diferentes pá a minha gente está-se bem não sei mano agora vamos ver agora eu tenho o puto há três semanas ter o segundo filho não é um choque tão grande como de não teres filhos para o primeiro mas o choque para o segundo filho vai ser muito grande vai ser muito mais carga de trabalho em cima da minha mulher eu vou ter que apoiar muito mais portanto vai ser difícil e ainda não tenho essa rotina o pessoal pode lá estar em casa ah mas já tens há três semanas já estás a rotina não porque tenho a minha sogra lá em casa tenho um par de mãos extra neste mês que está de férias está lá a minha sogra em casa a ajudar e eu tenho conseguido se tremar muito mais e não sei o quê e é uma regra precisas de alguma coisa ah preciso que faz às compras lá o velho traz os chacos todos para casa já está dá um beijinho à minha filha não sei o quê está tudo bem a minha filha também não gosta de ninguém adora a minha sogra portanto também tive essa sorte não gosta de ninguém mas adora a minha sogra a avó B é uma paixão para a avó B e pronto e é assim mas antes que agora estás ou seja já tiveste um agora o segundo estás melhor preparado já sabes coisas que antes não isto é um dia de cada vez se tu achas que é do género agora isto já sou capaz vais bater com a cabeça eu costumo dizer que a primeira coisa para tu achares que vais ser um bom marido ou um bom pai é achares que vais ser um bom marido ou um bom pai percebes? porque não vais ser sempre não dá hipótese tipo tu não podes ter uma naturalidade para ser um pai de um bebê de 3 meses e de um bebê de 2 anos porque são bebés completamente diferentes e às vezes mesmo de 2 bebés da mesma idade os bebés têm necessidades diferentes têm personalidades diferentes e problemas diferentes e tu tens que ser pai os 3 meses os 6 1 ano 2 anos 5 os 10 os 12 entende? tu não vais ter a mesma aptidão percebes? portanto tens de estar sempre a puxar por ti não estou a dizer que seja difícil porque não é difícil mas tens de ter gosto tens de ter aquele drive e tens de ser exigente para contigo próprio tu quando estiveste o primeiro tinhas receio de alguma coisa ou seja estavas com medo de não ser porque tu estás a dizer que o facto de achares que podes ser um bom pai claro eu tinha receio porque tinha muita confiança na minha mulher mas fiquei assustado tu estavas fiado na competência da tua mulher sempre mas na tua? também porque a minha competência é eu preocupo-me mais com ela do que com os putos ok porque os putos sem ela ela é o alarme estás a perceber? até ela é o alarme e ela sabe que pode contar sempre comigo porque eu não sou muito romântico nem o caraças mas eu sou muito atencioso e sou muito preocupado sou muito próximo eu tenho que e se ela precisar de alguma coisa ela sabe que diz ah pá eu não consegui dormir não há problema eu não dormi eu estou aqui mas não há problema nenhum quantas horas é que precisas dormir? então mas é para ti tens leite no frigorífico faço leite de compensação o que é que se passa? ok pronto ele tem alguma coisita está assadito é preciso meter um creme especial ou o creme normal chega? para quando for a trocar a fralda são algumas perguntas e está feito pronto agora assustei-me foi porque pá tu não consegues funcionar com privação de sono é das piores coisas que pode acontecer e a minha mulher entrou em estado pá na primeira na primeira gravidez em que a privação de sono pá era gigante pá e depois eu olhava para a cara dela e ia dizer não querida tu tens de descansar e ela não 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 sei o que e eu olhava para a cara dela estás a ver eu casei com o Freddy Krueger quase dois dias mais disto vai ficar com o Freddy Krueger é que muda muda por completo mano privação de sono ninguém funciona é impossível estás a perceber portanto isso aí assustei-me estava preocupadeira com ela o bebê não pá é super mãe completamente não falta nada não se esquece de nada é uma cena é aquela mamã que é do género deixa-a ir deixa-a ir deixa-a passar e dá-te um conforto muito grande e uma capacidade uma naturalidade para poderes fazer o teu trabalho porque ela também sabe ela também contribui o trabalho dela é potenciar que eu possa trabalhar mas eu obrigatoriamente como digo tenho que estar com eles se tentei e tentei Obrigado.